É, mas você é preta Meu nome é Agnes Mariá, sou campeã nacional de lã em dupla Eu sou conhecida como Gaia nas rodas de poesia Eu sou pretana, sou mineira de Belo Horizonte Eu sou Laura Sankos, dançarina, DJ e performer No início do ano passado tivemos a oportunidade de gravar um single E esse single foi gravado por mim e por Pretana, que é uma das meninas do coletivo E aí a gente pensou que não dava para ser só nós duas, né? Que a gente tinha várias outras meninas com múltiplos talentos e que a gente podia englobar Eu recebi o convite da Pretana, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia como ia ser esse trabalho Eu topei na hora Desenvolvei a coreografia, ensinei as gurias que a gente chamou para poder dançar com a gente no clipe E a partir disso a gente começou a se articular para poder transformar as Bucê Pretas para além daquele clipe fazer um projeto de colaborativa mesmo Foi meio a pandemia que a gente descobriu que o nosso coletivo tinha uma potência ainda maior Porque a gente estava presa dentro das nossas casas e a gente vive nas periferias de Porto Alegre, então dá para se pensar, né? O clipe da Bucê Pretas foi o que trouxe esse boom aqui para as pessoas, até pela questão do nome As pessoas ficam tipo, Bucê Pretas, Bucê Pretas Bucê Pretas é um grito de guerra que nós meninas negras criamos para a gente ter um empoderamento E se sentir representadas quando a gente estava no Islã ou quando alguma menina negra ia fazer algum tipo de arte A gente gritava, é as Bucê, é as pretas, é as Bucê, preta, preta A Colab, ela vem mostrar essa diversidade, né? De corpos, de pessoas, de pensamentos Tem mulheres gordas, tem mulheres magras, tem mulheres lésbicas, LGBTQIA+. Está para além dessa ideia genitalista, né? Mas é uma forma que a gente encontrou de se autoafirmar quanto identidades femininas aqui nessa cidade Porto Alegre, dentro do estado do Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais racistas que a gente tem no país A primeira coisa, quando minha mãe falou que a gente ia se mudar para Porto Alegre, eu pensei do racismo que eu ia sofrer Eu imaginava, na minha cabeça, que eu ia andar e as pessoas iam ficar Olha, uma preta! E depois, quando eu vim para cá, eu entendi que não era bem assim E que pessoas pretas, na verdade, existiam e elas não eram visibilizadas Sou uma das idealizadoras do coletivo Poetas Vivos também, do qual eu não faço mais parte hoje Que é o pioneiro dessa frase, né? Tem preto no sul Já em 2017, quando Cristal Rocha, a primeira slammer, vai a São Paulo Cria-se o grito de guerra que é Tava esperando o olho azul Tem preto no sul Tem preto no sul Tava esperando o olho azul Eles nem conhecem o sul Nós já conhecemos ele em preto sangue Meu estado tem fama de preconceito Por isso, nossa consciência clama por revanche Farrapos e a revolução Ninguém me contou da traição De quem lutou por liberdade e acabou com o corpo no chão Apagaram nossa história, isso já é normal Apagaram nossa cultura, tipo que nem fizeram com carnaval O RS é a samba puro E pra quem tá achando que isso daqui é Europa Prazer, eu só penso em negra que veio pra derrubar teu mundo Quando a gente fala de um lugar que foi colonizado por europeus E ainda tem muito disso na raiz, fincado A gente tá falando de não visibilidade de outros povos E quando a gente fala outros povos, é dos povos indígenas A gente tá falando dos povos pretos Então, ser artista aqui no sul É entender que a gente tem que lutar muito mais pra ter a nossa visibilidade Existe um apagamento Que é histórico Da população negra Aqui dentro do Rio Grande do Sul Tanto que lá fora Vendem Porto Alegre como um pedaço da Europa Mas nós existimos e resistimos aqui Tem toda essa questão de fora Das pessoas de fora não reconhecerem que tem preto no sul Tem, mas é porque eles não estão também dentro dessa nossa cultura Aqui, dessa sociedade que a gente vive Então é bem trabalhoso a gente jogar a nossa arte no mundo E fazer ela ecoar e propagar e tudo mais Eu acredito que tem muitos, muitos artistas potentes aqui em Porto Alegre Aqui no Rio Grande do Sul Que ainda vivem nesse anonimato As Bicê Pretas a gente sempre fala que a gente chegou pra comandar E de fato a gente chegou pra comandar Sem as de ser preta por assar ninguém esperava Fazendo ter metra vai empinar e jogar Nosso som envolve nesse aqui eu envolvi Entrei pelo Spotify e tomei tudo free